E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, sim, 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 estou aqui de novo com mais um vídeo de Year's Evolved. Faz muito tempo que eu não gravo uma play de Year's Evolved, faz muito tempo que eu não logo nem na minha conta aqui do HE, galera. E hoje eu resolvi trazer um pouquinho, matar um pouquinho da saudade com vocês aí. Vamos ver como é que o game tá, como é que tá a questão do lag, enfim. Eu joguei ontem e tava bem ruim, o servidor já era bem estável ainda. Bastante gente reclamando no chat ali, também na partida, todo mundo tava com lag. Bem complicado, mas vamos ver como é que tá aqui, matar um pouquinho da saudade de gravar um vídeozinho pra vocês. E galera, eu acho engraçado, mano, que tem muita gente que reclama, velho, quando eu reclamo de alguma coisa no Year's Evolved. Reclamo que tá lagado, reclamo que o servidor tá ruim, reclamo que tem que melhorar a punição. E a galera acha que eu tô reclamando do jogo, que eu quero que o jogo acabe, que eu quero que o jogo, sei lá, enfim. E cara, eu acho engraçado essas pessoas que reclamam no meu vídeo, que eu reclamo do jogo, tá ligado? Qual a moral da pessoa que reclama no meu vídeo, que eu reclamo do jogo. E tipo assim, galera, quem não sabe, eu jogo desde a Season 2 Year's Evolved, galera. Então quando eu reclamo de alguma coisa no jogo, é pra que possa melhorar, é crítica construtiva, pra que isso aqui possa realmente melhorar e ficar melhor pra comunidade, pra quem gastou dinheiro, assim como eu. Então, quando eu reclamo do jogo é porque é como uma pessoa que ama, que gosta muito desse jogo, que curte, jogou muito, muito tempo esse jogo aqui, e que não quer ver ele morrer, mas quer ver ele somente crescer e melhorar. E não é o que acontece, cara. Infelizmente não é o que tá acontecendo ultimamente. É triste, mas é a realidade. Então, é por isso que eu reclamo e eu reclamo mesmo com autoridade, porque não me interessa, galera. Eu jogo esse jogo faz muito tempo, gastei bastante tempo com o jogo, assim como muita gente gastou, então ele não merece ficar pior, assim, melhor, por respeito aos players, né. Mas até que tá tranquilo, ó, 24ms, mas assim também tava assim ontem. Mas vamos ver, eu acho que dessa vez vai tá mais tranquilo. Eu sei que tem que se lagar alguma coisa, vai ter gente falando que é minha internet. Isso eu tenho certeza, sempre tem um tom que, oi, eu sou internet, né. E engraçado que eu até cansei de explicar em todos os vídeos, que eu jogo mais de 5 jogos online, tanto no PC quanto no celular, nenhum deles laga e tá tudo certinho, bonitinho, é só com o desenvolvimento que acontece. Mas, eu nem vou mais explicar isso, já cansei de explicar isso, de gente, oi, é a sua internet, é a sua conexão e que não sei o que. Então, esses caras aí que tem internet, né, que acham que a internet deles é a melhor do mundo, deixa os caras, né. Vamos jogar nossa play aqui tranquilamente, sem estresse. levaram o buff aqui, calma, 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 calma. Morreu, por quê? Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Escapou por pouco, hein, tio? Olha ele vindo, ele vindo, olha ele vindo, ele vindo, ele vindo. Vamos voltar pra base, recuperar um pouquinho de vida? Olha, nós já voltamos. Então, galera, bem isso mesmo. Algumas coisas ainda tem pra melhorar no game, muita coisa, na verdade. Mas, até que tá bacana agora o servidor, galera, ó. Bem tranquilo. Não tô tendo lag, o MS até que tá baixo, podia tá menor, né. Quanto menor, melhor, mas... Merda, eu sabia que ele ia usar aquela habilidade pra fugir? Mas tranquilo, vou vir aqui pegar aqui os janguzitos. Pra dar aquela formada marota. Eu gosto muito da Page, galera. Uma das campeãs favoritas depois da Lapina. Que eu jogo muito de Lapina. Page, eu comecei a jogar, só que daí eu parei de jogar o HE. E, ah, galera, ah, voltou a jogar, não sei o quê. Galera, eu nunca parei. Na verdade, eu parei. Um tempo aí. Só que... É que, na verdade, galera, não dá vontade de jogar, tá ligado? É... Com tudo que aconteceu, que andava acontecendo no game. Não dava muita vontade de jogar, não, velho. Daí deu saudade, deu vontade de jogar, deu uma saudadezinha. Eu resolvi trazer a playzinha aqui pra vocês. Vazei. Que isso, cara. Relaxa o cu aí, velho. Então, mais ou menos, essa parada aí. Deu vontade, eu tô trazendo. E vamos que vamos aqui. Acho que a buildzinha é a Capete, vocês já estão ligados, né? Tô usando a mesma build. As builds que eu criei aqui no game, galera, funcionam até hoje, guys. Na moral mesmo, funciona até hoje. Não é querendo me gabar, não. Mas muita build bem pensada, velho. Nossa, o mid, o mid, o mid. Poxa. Vamos tentar dar uma força aqui no mid, vai. Nossa, vai dar ruim demais aqui, velho. Sabe por quê? Ô, louco, o que é isso? Vou te falar o porquê que vai dar ruim. Tem um FK, velho. Pandora, velho. Tem que subir pro bot. Pro top, na verdade. Não tem ward em mapa nenhum, velho. Tô com gold aqui. Vamos matar aqui, eu não quero gold, não. Ó o mid, ó o mid, ó o mid. O que é? O que é? O mid caiu. Tem nem o que fazer. Morre aí. Nossa, mano. É uma hora atordoado na ult da outra, velho. Tô com speed. Agora o bagulho vai ficar louco, hein. Page de speed é brabo, né? Vambam, vambam, vambam. Ok, level 7. Vamos tentar levar o dragão. Fica otário. Não vou no mid, não, galera. Vou avançar um pouco aqui no boot. Eu acho que vai ajudar bastante aqui no top. Nossa, eu tô confundindo, velho. Que bosta é essa? Beleza. Ó, já começou a travar tudo aqui. Já começou a bosta. Nossa, achei que eu tinha... Olha, olha, olha isso, velho. Outra saiu vazada aqui, mano. Que isso? Meu Jesus. O que que tá acontecendo aqui embaixo? Eles vão tentar recuar? Agora só quem é que eu vou pegar aqui. Errei. Bosta! Tá! Eu vou alcançar. Morreu! Beleza, beleza, beleza. O mid ali já era. Não tinha como. A torre tava no fiapo. Está 5x0. Vamos tentar manter assim. A torre vai cair automático. Tentar dar uma força. Eu tô sem mana, velho. Não vai. Ó, bosta. Vou ter que botar pra vazar pé. Não vai alcançar. Nossa, nem tá mostrando mais o mapa até onde vai ali o bagulho. Bosta, velho. Beleza. Nossa, geral morrendo pro cara ali, mano. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Morreu? Morreu. 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 Engraçado, vamos levar tudo rapidão aqui, que eu já tô cansado, eu ia te falar a verdade. Fica quieto aí. Olé, tá morrendo uma dá. Porra de ultim ainda desse, desculpa o palavrão, galera. Pô, tava 5 barra, 0 velho, que bosta. Quase fazendo quarto item. Cara, essa Pandora é incrível, galera. Toda partida tem um AFK, velho. Meu Cristo Jesus, mano. Pensa se é competitivo uma merda dessa, velho. Meu Deus, eu fico muito puto. Falador passar mal. Pega no meu... Nem vou completar. Nem vou completar. Vamos ver, vamos ver. Ih, deu ruim demais aqui. Vamos no mid, vamos no mid. Vamos no mid, vamos tentar vir no bot. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Nossa, errei, velho. Ele ficou atrás de mim. Morre, otário. Vou ter recuperado no HPzinho lá, bem de boas. Nossa, eu queria farmar aqui, não deu. Estão se brigando, sei lá o porquê, velho. Levar o dragão aqui de uma vez, ó. Não vai dar tempo. Entra? Não vai dar tempo. Nossa, como é que ele me matou? Ai meu Deus, que mentira velho Eu duvido que tenha pego isso aí Pior que eu acho que pegou mesmo Meu Deus, que time jumento velho Quinosferato burro Pegando buff enquanto a gente tava com o dragão Meu Deus É o culo da burrice O cara fala, eu sou muito burro, só que ele consegue superar Nossa, Minerva tá jogando bem galera O jogo querendo me ensinar O jogo querendo me ensinar Minerva tá 12 barra 4 Eu tô jogando bem velho Uma bota de vida, meu Deus do céu O que tá acontecendo é lo elo aqui É galera, eu nem tô jogando o rank de touro 4 Olha a bosta, olha a merda Morre aí pra prender esse ladinho, vai Opa, fila do mamã Fila do mamã Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ficou invisível pra fugir, safada Mas olha só o que eu vou fazer Olha só o que eu vou fazer Hum, tá aí trollei Aí eu trollei Aí eu trollei Nossa Beleza, matou lá em cima Vamos dar um end aqui no Na torre dos caras Aí eu quero saber Nossa, velho Vai dar pra base Netanador de torre, velho Na moral Veja, é ótima, cara Tô quase comprando a skin dela ali Tô louco pra comprar a skin dela, na verdade Caro pra caramba, velho Brabo, hein Tô pensando, na verdade Se eu vou comprar a skin dela, velho Porque é muito caro Galera, deixa nos comentários O que vocês estão achando aí Do Heroes Revolt atualmente Esse beijo quando fica com velocidade de ataque Meu Deus do céu Posso sair de perto É muito forte essa bicha aqui Redução de controle Aceleração de movimento Meu Deus A bicha é muito boa Dano absurdo Olá Mata, 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 mata Vai querer me atacar Não vai querer me atacar Ele não vai ser burro assim o suficiente Mas eu vou Nossa, entrei na torre Veio atrás de mim Igual um cachorro Olha, 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 olha Olha, olha, olha Pera, pera, pera Olha, olha, olha Ai, que engraçado, mano Vamos ficar tirando ele aqui Namora, vamos ficar tirando ele aqui Ai, que engraçado, mano Ele vai querer me pegar Vamos voltar agora Esse recupera um HP aqui Pera aí Ai, mano Que da hora, velho Ninguém pegou o buff lá dos caras Opa Nossa, que droga Ainda consegui me acertar, velho Ele morreu Você é trouxa, velho Meu Deus Que trouxa, mano É, 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 é Ai, mano Ai, mano Ele ficou me caçando ali, velho Meu Deus do céu, mano Que jumentice Só pra rir, galera Ó, 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 ó Ó, 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 ó Descer Mano do céu, mano Ajuda ali, Nosferatu Seu bobo Será que a Pandora voltou, velho? Vamos dar-lhe com tudo Vamos dar-lhe com tudo Sumiu Desapareceu Desapareceu Valeu Beleza, galera Acho que nem sei se a gente completou a build Mas, enfim Eu já trouxe a build aqui pra vocês Tem vídeo de page Trazendo build Jogando em ranked e tudo mais Quem quiser colar pra ver Fique à vontade, ó Quase terminando a build Tá aí, galera 10 barra 3 Pro dia Tá ficando 10 barra 0 Mas também estamos zoando aqui, né, menino 10 barra 5 Ali Meu Deus do céu Vamos ver o time adversário 1 barra 11, velho Nossa Não, o midi deles Era absurdamente ruim, velho Na moral Era muito ruim Sem noção nenhuma de jogo De gameplay A Minerva lá Tava bem mal E também Nossa, a Minerva Que tava, ficou 17 barra 6 Por quê? É, ela botou É, ela jogou melhor, né Aqui na verdade, galera Eu não matei 11 vezes a bicha ali do midi Então Ela morreu pra Minerva Muitas vezes A Minerva fedou É, deixa fedor a Minerva, né Por isso Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado aí Matando a saudade um pouco de Juiz e Vold Se gostaram, só pega o like Não deixem de comentar O que vocês estão achando do game atualmente Não se esqueçam de ativar o sininho Mesmo que o sininho ativar O favorito, o vídeo Porque aí sim O YouTube vai entender que você curte E o meu conteúdo Vai sempre trazer pra vocês Novidades quando eu postar Então Não percam nenhuma novidade E ative aí o sininho Favorito Pra ficar por dentro de tudo Beleza Se vocês puderem compartilhar Esse vídeo com os amigos de vocês No grupo de Juiz e Vold Isso vai ajudar muito também Muito obrigado Até o próximo vídeo É nóis Falou E aí E aí